Casamento por conveniência, amor em permanência, é o livro que vamos apresentar hoje da autora Jacinta Fernandes, que nasceu e cresceu em Irijo, sentindo os pés na terra, mas alcançando o mar com um olhar. Frequentou a escola enquanto foi obrigatório e depois saiu não por não gostar de aprender coisas novas, mas por não ser muito sociável. Começou a trabalhar na agricultura e ainda o faz, por gostar realmente disso, mas sentia falta de uma pitada de sonho. Foi aí que surgiu a escrita e, a partir daí, com as asas brancas de uma folha de papel, o tempo e o espaço deixaram de ter limites. Charles morava no magnífico castelo de Esmeralda, pois ele, Richard e Cindy eram os herdeiros daquele vasto, pacífico e extremamente fértil reino que mantinha boas relações com seus vizinhos, Safira e Diamante. Eram três reinos extremamente próximos e se as relações sempre tinham sido cordiais entre Safira e Esmeralda, o mesmo não acontecia com os diamantinos, tidos como um povo estranho no seu costume e temidos na sua maneira de lutar. Eram conhecidos pelas assustadoras histórias, sobretudo pela única, mas decisiva batalha entre eles. Com o passar dos anos e sem que nenhum problema voltasse a surgir entre aqueles dois reinos, as trocas comerciais efetuavam-se normalmente e de maneira bem proveitosa para ambos. Mesmo assim, havia quem achasse que não era o suficiente e incentivava uma ligação mais forte que assegurasse a paz em definitivo. Mas para isso acontecer, só com o casamento. O problema é que os três príncipes de Esmeralda tinham decidido acabar com a antiga tradição dos casamentos por conveniência. Apenas se casariam por amor. Até Charles descobrir que toda a simpatia e toda a dedicação de Zara, o principal conselheiro de Esmeralda, um dos mais influentes em Safira e o negociante mais poderoso em diamante, que era bem visto por todos os reis, mesmo quando incitava a guerra ou a formação de alianças, eram apenas fingimento. O que realmente o motivava era o desejo de se apoderar do trono. Ele faria qualquer coisa para o conseguir. Com receio de os pais e os irmãos não acreditarem nele, para salvar o reino, Charles, arquiteta um plano inusitado que, entre outras coisas, incluía propor uma aliança. Ou melhor, um casamento por conveniência à bela princesa Ainami, herdeira de diamante. Casamento por conveniência, amor em permanência. É o novo livro de Jacinta Fernandes, já disponível nas livrarias e nas plataformas digitais. Uma publicação Editora Europa.